O Adricolor Ribamarense São José de Ribamar Avante por mais uma vitória Porque tu és um vencedor O Adricolor Ribamarense A valerio de glórias, vitórias mil És forte, és abençoado Já nasces que vencedor Tu tens o nome da cidade São José de Ribamar Avante por mais uma vitória Porque tu és um vencedor O Adricolor Ribamarense A valerio de glórias, vitórias mil És forte, és abençoado Já nasces que vencedor Tu tens o nome da cidade São José de Ribamar Avante por mais uma vitória Porque tu és um vencedor O Adricolor Ribamarense A valerio de glórias, vitórias mil Discovered a default A valerio de glórias, vitórias mil A valerio de glórias, vitórias mil É impulsar